Quinta-feira de tempo firme em Santa Catarina, por influência de um sistema de alta pressão. O sol aparece entre poucas nuvens em todas as regiões, porém no litoral a nebulosidade pode aumentar em alguns aumentos devido a maior disponibilidade de umidade. Não há risco para ocorrências associadas às condições de tempo. Temperaturas mínimas entre 5 e 9 graus no Planalto Sul e no Meio Oécio. Nas áreas litorâneas e no Vale do Itajaí, o dia amanhece com temperaturas entre 13 e 16 graus. Com o predomínio do sol, as temperaturas sobem rapidamente no decorrer do dia e no Grande Oeste e no Planalto Norte, Litoral Norte e Vale do Itajaí, as temperaturas máximas variam entre 27 e 30 graus. Nas demais regiões, ficam entre 23 e 26 graus. Presença de sol em meio à nebulosidade variável no litoral norte devido a maior presença de umidade. No amanhecer, temperatura mínima de 16 graus em Joinville e a tarde máxima de 29 graus em Jaraguá do Sul. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Francine Sá. Defesa Civil, somos todos nós! Música